Música É vídeo É? Vídeo Música 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 A gente está aqui agora na Main Tower Principal torre de Franco E tá frio pra porra Tá vendo? Parece que tá fumando, ó Aqui tem uma vista de várias coisas da cidade Era pra ver a cidade inteira, então pra lá Aquele prédio grandão, que é a nova sede do Banco Central Europeu Tem a catedral aqui embaixo Esse é um prédio grande também, prédio comercial Essa aqui era a antiga sede do Banco Europeu Onde tem o símbolo do euro na frente Ali é a estação principal Hout van Hout, que é só a estação de trem A gente tá estudado lá perto Ali atrás, no meio daquelas duas fumaças, fica o aeroporto Fica naquele sentido Branquinho tem a arena, uma arena de esportes Shows e convenções Tá frio, tá bem frio Onde tem aquele prédio que parece um lápis Um centro de eventos, convenções, etc Que tem esse prédio, por isso que é famoso Mas não tem nada ruim pra turista lá Tem o Banco Central Alemão, Banco Alemão Ali no fundo tem a torre de TV Que é aquela torre minha Tá nevando já, tá caindo um pouquinho de neve Olha lá, vou cair aqui Tem outros pontos turísticos que vocês quiserem saber Uma nota da cidade, porque eu nem vou lembrar De uma volta na Tcheca Uma nota da cidade Uma nota da cidade Uma nota da cidade Uma nota da cidade Uma nota da cidade